. Ó, vou entrar na favela mesmo. Aqui se a gente entrar, quer PVP. Eles veem a viatura e já mete bala. Obrigado, obrigado. Ok, beleza. Esse carro que ainda é blindadão né? É, frente e trás. Frente e trás é blindado. Temos que tentar ficar de frente pros caras. O cara só anda de AK, manda descer, manda descer, manda descer, tá vazio, tá vazio não, manda descer, tá dentro do carro, desce, 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 levanta a mão, levanta a mão, cortou a comunicação aqui já, cortou a comunicação com vocês já, rapaziada, equipe de rota já pegou uma na favela aqui, ó, tá fazendo o que, cidadão? Eu tava desligando o meu rodinho, meu senhor, se o senhor quiser ver no X-Code, pode conferir, ó, gemando, dá um gemando aqui pra nossa segurança, ok? Positivo, senhor. Tá aportando alguma coisa de legal aí, dentro dessa mochilinha sua? Que eu saiba não, meu senhor, que eu saiba não, até então não, senhor, pode conferir, acabei de chegar na cidade e tava perto da garagem, resolvi pegar minha caminhonete, mas pode conferir, sem problema. Correto, deixa eu fazer uma verificação aqui no senhor, dentro dessa mochila. Positivo. Filha, pega a cova atrás da viatura, mãe, cuidado aí. Rapaziada, tamo abordando um vagabundo aqui na favela, ó, morador, a gente parou e tava na caminhonete suspeita, tamo abordando o mesmo aí, ó. Tá com 16 Red Bull, 10 churrasco, 4 pizzas, dinheiro normal. Ok, senhor, chegou um pouquinho mais perto aqui, vamos poder dar uma verificada no seu carro aqui. Aqui tá bom? Tranquilo, tranquilo. Só pro senhor ver aqui que eu tô olhando o seu carro, que eu não tô colocando nada aqui, correto? Correto, tranquilo. Pede o porta-malas? Pedi, pedi. O senhor tá só checando a sua CNH aqui. Positivo. Ele fica atrás da viatura aqui, mãe, ó. Possui, ele passou o CNH. É, o cara tá de boa, Bob. Beleza, né, pode fazer terminar essa abordagem aí, show. Correto. Bom, você vai abordar de rotina, eu vou estar tirando a gema do senhor. O senhor pode prosseguir tranquilamente. Muito obrigado aí. Beleza, muito obrigado, bom trabalho aí, meu senhor. O senhor também. Tá, é, esqueci, ô, Bob. Quando você para de frente com o carro. Eu já desço igual eu desci não, né, eu tenho que ficar dentro do carro, esperar ele descer primeiro. Cara, na real não era pra ter descido, né, tipo assim, a gente tinha que ter feito assim, ó, mano, ele tinha que ter descido primeiro, entendeu? Assim que ele descer, a gente desembarca. Ah, então, é isso aí. Eu gosto de jogar assim, ó, vamos supor, quando eu tô dirigindo, vocês só desembarcam quando eu falo desembarca, que é isso aí que eu vou andar. Quando eu falo desembarca, vocês dois podem descer de boa. Pode crer, pode crer. Mas sempre tenta, aham, é, sempre tenta deixar o cara sair primeiro do carro. E se ele tiver armado lá de dentro, ele pode atirar em você, entendeu? Pior, pra mim não tinha ninguém dentro do carro. É, mano, é isso que eu já falo. De rolou a ação, deixa eles indicados não, é por causa disso, os caras acham que não tinha ninguém. Cuidado aí. E os, tinha dois caras dentro do carro. Caralho, é muito escuro aquilo ali, véi. Beleza, beleza, vamos retornar. E aí, senhores, tudo bem? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, meu jovem, tudo bem, senhor? Então, senhor, eu vim saber se vocês estão afim de ficar louco de mofina. Ah, porra. Pô, meu jovem, hoje não, nós estamos trabalhando aí. E quem sabe, de que a gente estiver de folga aí, a gente aceita o remedinho pra gente esquecer os problemas, né? Mas hoje, quando a gente estiver patrulhando aí, a gente não vai querer não. A gente te agradece aí pela preocupação com os guerreiros aí. Vai ficar na cidade aí algum tempo aí? Vai trabalhar mais algum tempo aí hoje ainda? Com certeza. Ah, acho que vou, pô. Tá vazia a cidade. Beleza, então. Qualquer coisa aí fica ligeiro no seu rádio aí que a gente chama aí e pede apoio pra você, ok? Oh, é. Demorou. Tamo junto, irmão. Bom trabalho pra você aí. Tô com três na mão aqui, tá dando um roubo, ó. Retirar, vamos ver a próxima ADP. Vambora, vambora, vambora. Bora, 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 bora. Bora. Vai, 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 vai. Sai reto. Tem, ficou... Marcado, tá marcado. Onde o cara roubou. Por aqui, ó. O cara tá correndo, o cara tá correndo, o cara tá correndo aqui, ó. Vai, 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 vai. E nem eu reparei quem era o cara. Aqui, 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 ó. Tá aqui, ó. Mandei ele encostar aí. Qual? Qual o cara? Esquece aqui. Ela tá, agora que eu tô vendo. Encosta, encosta, vai. Bota a mão pra cima da parede. Isso aí. Vai lá, Keter. Vai, Keter. Vai, encosta na parede. Vai, que eu vou fazer o perímetro aqui, se quiser abordar. Vou encostar. Não, pode ir, pode ir. Vou encostar, gato. Pode fazer aí, Tonho. E aí, cidadão. Tá correndo aí. Recebeu uma denúncia aqui de um roubo de carro. Tô malhando. O senhor tava correndo. Tô malhando, senhor polícia. Tô correndo aí, porque... Tô malhando. Tô correndo. Tô vindo da minha casa aí, não tem Uber, não tem nada. Tô indo correndo mesmo. Vou fazer uma verificação do senhor aqui. Põe, ó. Faz assim, ó. Algema ele, só pra você ver se ele tá com alguma coisa. Tá, mas não dá pra verificar sem algemar? Olha. O cara passou de uma roda, furou-se não, mas deixa quieta. Daqui a pouco não é pega ele. Tem que algemar, mesmo. Pra você ver se ele tá armado com alguma coisa, você tem que algemar ele. Ué, mas... É. Tá, tá. Calma aí. É porque... É revistar o jogador mesmo, né? Isso. Não, acho que sem coisa dá pra revistar, calma aí. Ele não tem nada. Ele tá limpo? Tá limpo. Beleza, então. Então pode ir. Tudo bem, senhor. Foi só uma verificação aí, né? Que a gente recebeu uma denúncia de um roubo de carro ali. Se o senhor falou que tava correndo, tá limpo, então pode prosseguir. Ok, aí, seu polícia. Com certeza que esse filho é da puta, então eu roubo um carro. Foi, aham. Com qualquer verificação, algema. É, aham. Qualquer. Ele vai tirar um carro aqui agora, ó. Ele tem habilitação, né, Tonho? Eu não chequei porque ele tava sem carro, né, porra? Entendeu, entendeu. Vambora, vambora. Ela tá sem carro, vou checar a habilitação. Vamos dar uma... Porra, o que que tem aqui? Aham? Aqui é o quê? Nada, aqui é só Los Santos, só pra ver se os caras estavam aqui. Peguei os caras aqui ontem, aqui, traficando, negociando a arma. Caraca. Aham. Ó, foi esse carro aqui, eu acho que tem... Não. Aí esse cara de novo, mano. A gente já abordou ele já, já. Cindeiro. Ele tava na prefeitura. Não, a gente não conseguiu pegar ele em flagrante. Vamos dar um tempo aqui atrás, aqui. É, o que ele vai roubar agora? A gente, vamos esperar, a gente abordou ele, mas pingou um roubo de carro e ele tava correndo na avenida, só que a gente não pegou ele em flagrante, o Tonho abordou ele, não tinha nada, aí a gente liberou ele. Tá certo. Aqui ele não vê a gente, eu tô vendo ele, ele tá parado em nenhum lugar. Também tô. Alguém tem, deixa eu ver se eu tenho água, eu vou... É, eu acho que ele chamou alguém pra pegar ele, tá vendo lá, ó? Pegou um cara lá, ó. Tem, tem mesmo, vai lá. Ele acabou de entrar no carro. Acabou de entrar. É, vai devagarinho, vai. Vou acelerar. É o Samu, manda encostar, manda encostar. Vai, sai os dois do carro, vai. Sai os dois do carro, sai os dois do carro. Para o carro, para o carro, tio. Eu tenho o penote, gente, já. Para o carro, mano. Para o carro, encosta o carro. Tá acabando na cabeça. Tá acabando na cabeça, sai os dois, acabando na cabeça. Não desembarque, espera. Para trás do carro. Para trás do carro. Para trás do carro. Algembro da esquerda aqui, que é o algembro da direita. Tá algemando o senhor pra mim e pra sua segurança, certo? Peraí, killer, eu vou encostar aqui, ele sem sair. Pode virar de frente pra mim aqui, os dois. Como que é o nome do senhor? Como que é o nome do senhor? Meu nome é Gabriel, eu sou policial. Gabriel, Gabriel, Gabriel do quê? Gabriel, eu sou policial. Eu trabalho com o que? Trabalha com o que, cidadão? Sou desempregado, faço bico. Entendi. Entendi. Meu nome do senhor. Opa, se você quiser ficar do lado do outro cara lá, vai ficar sozinho. O meu é Lucas Oliveira. Eu encosto um pouquinho aqui mais pra... Pra... No seu carro aqui, senão você vai acabar sendo atropelado aí. Porta a comunicação dos dois aí, meu. Lembrando que se eles estão agemados, então é impossível se eles consertarem, certo? Enfim. Certo. Tranquilo, então. É... Solução, se eu comentei. Solução, se eu comentei. Solução, se eu comentei. Positivo. Pegar aqui. Pegar aqui, viu? Lucas Oliveira. Tá tirando foto, mano. É o F12, não é? É o K, pra poder verificar. Enquanto você faz aí, eu vou só trocar uma ideia de cabelinho azul aqui. Taxista sim, eu voltei a ativa agora. Não, aí pra tirar a print da tela, não era o F12. É. Poeta bugado. Morou. O senhor é aqui. É aqui. É aqui o documento aí. Ô, de cabelo azul. Ô, de cabelo azul. Tá ouvindo aí, Joe? Tô sim, seu polícia. Já tá lembrado da gente. A gente abordou o senhor agora há pouco, né? O senhor sabe disso, né? É, tô lembrado, sim, senhor. Positivo. É o seguinte, eu vou só te dar só uma ideia. Tá, calma aí. Deixa eu só acabar de falar. Vou te dar uma ideia de homem, de parceiro, que a próxima vez nós não vamos ter conversa. Já é a segunda vez que pinga um roubo de veículo pra gente e o senhor tá próximo ao roubo de veículo. Ninguém tá acusando o senhor. Só que é muita coincidência, já é o segundo... Só tô trocando uma ideia de amigo. Já é a segunda vez que pinga um roubo de veículo e o senhor tá próximo à área. Na próxima vez, a gente vai levar o senhor pra DP e a gente vai ter uma conversa, tá bom? Ah, ok. Pode continuar aí, Chego. Olha aí. É o seguinte, eu vou dar o papo aqui pros senhores, certo? Eu quero ideia de homem. Se for trocar ideia de moleque, a ideia vai ser diferente. Os senhores estão com alguma coisa de legal aí? Já dá o papo já, mano. Eu não. Eu nem conheço ele, é motorista de aplicativo. Eu tenho o taser. Eu chamei o aplicativo. Tenho o quê? Eu tenho o taser, mas eu acho que eu tenho. Fazer o seguinte, você vai parar de costas pra mim aqui e apostar bem as pernas que eu vou revistar o senhor, então. Sim, senhor. É, tem taser, mas taser... Taser. É, aham. Demorou. O senhor também. O senhor também. O senhor... Vê as costas pra mim, por gentileza, aqui. Você aperta a F6 e fica com o braço cruzado. Carro aqui é do senhor? Sim, é meu sim, senhor. Você tem carteira de motorista? Positivo. Preça a carteira do motorista do motorista. Amasiados, pode o like no vídeo. A abordagem padrão rota, hein? Vou pegar a chamada. Tranquilo, eu vou... Pra brevidade aqui, meu. Belo carro pra um cara que tava trampando de Uber. Porsche Cayenne. Eu presto a chave do veículo, por gentileza. Eu vou. Será que o senhor acompanha a vitória aí do... Próximo ao seu veículo. Tá limpo, mano. Só um anteijo. É, abordagem rotina mesmo. Eles estão sendo liberados aí. Não foi constatado nada de legal com os senhores. Só... Só... Uma abordagem de rotina mesmo. Põe a serviço militar aí. Exclusivamente do primeiro batalhão de choque. E de resto, eles estão liberados aí. Vai, motorista. Entra aí. Para no sinal, hein? É. Eu preciso... Dar uma abastecida aqui. É, o chamado, né? Como o moleque falou lá. Vamos ver se é isso mesmo. É. Eu vi, gente pingou isso. É lá mesmo. Não. Tá próximo aí. É, pro... É numa garagem, Steve. Aham. Ela não matou o clube, não. Vamos lá ver. É, peraí. Então, eu vou desmarcar aqui, galera. Ah, tá na garagem. Não, tá certo. Tá marcado. Entendi, né? Tá, boa. Fica a trilhinha ali no... Pode ir na próxima esquerda. Não, essa é a próxima. Então, é a próxima aí agora. É. Agora. Valeu, valeu. Foi bom o trabalho aí. Ó, pingou rouba aqui, Steve, ó. Manda aí, manda aí. Marquei. É aí embaixo, pertinho. É embaixo, ó. Dá pra pegar... Dá pra pegar no ato. Tô aqui mesmo. Poste branco, não? Ah, lá. Ali atrás? Aquele poste branco parado. Não, aquele poste branco parado lá. A gente pode até apagar ele. Tá lá, tem um tempão, velho. Ninguém lá? Veículo esquerda aí, Steve. Que é esquerda, eu vi. Disparo, pivoto, disparo. Vai reto. Direita, direita, direita. Pivoto, disparo. Tem bem, não? Isso. E foi lá em cima. Tá lá em cima, tá lá em cima, homem. Tá lá em cima. Não vi. Tô vendo, tô vendo. Vai subir a escada. Se ele subir, atira. Eu tô vendo. Não sai do carro. Não sai, não sai. Eu não vejo, hein? Você tá lá em cima, ali na escada, homem, ó. Aqui tem muitas escadas. As laterais, vamos ver se não tem ninguém. Eu tô vendo lá. Tá vindo um carro branco atrás da gente. Tá. Tá aqui. Calma, calma. Dá, dá. Não dá. O cara percebeu a movimentação. Olha lá. Aborda lá, aborda lá. Cidadão, cidadão, circula aí, cidadão. Circula aí, cidadão. Circula aí, cidadão. Vai, tá tendo tiro aqui. Vai. Tá lá em cima, mano. Eu não vejo o cara, Bob. Qual o prédio? Esquenta a direita. Tem que ir na frente, meu. Tem que ir na frente, meu. Tem que ir na frente, meu. Ah, tá, tá. Tá, beleza. Tem como subir nele, Bob? Tem? Não, esse aqui não. Vamos tentar subir. Ele vai dispensar a arma, velho. É, mas a gente viu ele dando tiro, mano. Não tem o que ele fazer. Tem como subir aqui, viu, mano? Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá. Vamos aqui, ó. Cuidado que ele pode estar saindo por trás lá. É isso que eu tô tentando ver se tem alguma saída, calma. Não tem. Só lá, mano. Ele tá nesse prédio, tá. Beleza, calma. Eu subi um no prédio da direita ali, pra poder ver ele lá de cima. Aqui, ó. Ele tá no prédio da esquerda, Tonhão. Então, eu da direita, subi nele e vei lá de cima. Esse prédio tem como subir, ó. Ó, no prédio que ele tá, ele tem como subir, entendeu? Vou ficar de frente pra ele não atirar na gente. Posso subir esse prédio aqui. É, fica alguém de frente. Ó, alguém sobe comigo e ficam aqui dando cobertura. Pera aí, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia. Quer subir pela lateral lá da esquerda pra pegar ele por lá? Tá vendo que tem uma escada de lá? Mas é ali que eu vou subir. Então eu vou te levar pra lá, espera aí. Não, mas ó, pra subir lá tem que subir aqui primeiro, Bob. Você sobe aqui, sobe no outro prédio e vai pro frente, entendeu? Então vai, então vai, então vai, vai. Desembarca dois, desembarca dois. Vem alguém comigo aqui. Vai, vai com o voo, vai com o voo. Não rápido, não rápido. Vai, vai, vai. Agora que ele pode tá vendo. Já fui. Boa, boa. Subi. E vou dar um disparo aqui pra chamar a atenção dele, hein. Vou dar disparo, hein. Tô disparando, hein. Ó, eu não tô vendo ele. Beleza, tô disparando pra chamar a atenção, hein. Pode subir, só. Vou cobrir aqui, tô indo. Tá, vou cobrir esquerda, então. Você quer que eu sobe esquerda? Tá, cobre esquerda aí. Fica cuidado que tem mais um andar pra subir aí, viu. Entra aqui, lente, entre aqui, lente, que não. Ó, tá vendo uma escada por aí? Tá, tô. Escada, agora. Sobe a escada agora. Aqui tem uma por aqui, não vai subir ele. Você vai pegar ele por aí. Tá, subi. Subi também. Cadê? Foi vocês? Não, foi não, é ele, é ele. Eu não tô visão dele. Tô sem visão também. Ele tá em cima, ele tá em cima. Ele tá aqui, ele tá aqui, calma. Ele deve tá aí, volta aqui. Vai lá aqui, ele vai lá aqui, ele apoia os caras, vai lá aqui. Ele sobe, dá apoio pros caras, vai lá aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Põe embaixo da gente, mano. Então ele tá aqui, ele deve tá aqui, ó. Esses vidros. Será que ele pulou, velho? Eu tô indo, tô vindo, tô vindo. Põe embaixo daqui, ó. Ele pulou. Acho que ele pulou, velho. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá, tô indo, tá indo. Tá aqui comigo, ó. Boa. Tô vendo, tô vendo. Vé, Joe, você vai fazer o seguinte, você vai se ajoelhar e você vai se render, mano. Certo. Certo. Mas rapaziada, a equipe de rota pegou o vagabundo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui. Tá vendo. Pode ir. Tá de taser, tá de taser. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Mão na cabeça. Vou falar uma vez. Mão na cabeça, irmão. Mão na cabeça, tio. Você perdeu, demorou? Vira de costa pra mim. Eu vou jumar o senhor pra mim e pra sua segurança, certo? Acho que sim. Pelotos fazem. Acho que tava de taser. Ah, velho. Aí não, ele tá tirando onda. Pode ser que ele tenha dispensado a arma. Você vai fazer o seguinte. Você vai virar de frente pra mim devagar aqui e não vai trocar uma ideia. Ok, ok, ok. O que que o senhor tá fazendo aqui? Bom, naturalmente eu fico aqui em cima aqui. Quando tem nada pra fazer. Entendi, entendi. O senhor tá com alguma arma de fuga aí com o senhor? Somente o taser. Verifica aí, velho. Eu fui o mesmo abordado por vocês há um minuto atrás. Tranquilo, Tive. É que a gente teve algumas denúncias aqui, cidadão. De disparo na região, entendeu? A população tava preocupada aí. Será que o senhor do taser consta como disparo de arma de fogo? Acho que sim, ué. Acho que o cidadão aí acabou se confundindo e acabou denunciando erroneamente aí. Mas agora a preocupação da equipe é tirar os senhores e eles com segurança do local. Não, não. Como diz o senhor nunca fazer costume de superar justamente uma arma? No caso, você deixou muito bem. Você me acompanha aqui, por gentileza. Talvez aqui embaixo, aham. Não tem problema. Certeza que dispensa a porra da arma. Mas às vezes deve pingar com um disparo, mano. Um taser, sabe? Talvez qualquer um pode ter? É, porque taser, se a gente for levar um vindo, todo vale e play, você pode comprar um taser, tá ligado? Oh, pingou, disparo. Pingou. Pingou. Então, eu disparei taser, entendeu? Parece que é aqui embaixo de nós. Que porra. Cuidado com uma cara aqui, mano. Devagar, senhor. Pode ir, pode ir. Só foi. Aqui é a rota na rua, filho. Aqui é o f... Calma aí, men. O menino tá falando aqui pra mim, onde mim, que calma aí, que pesqueteis é ilegal. Calma aí. E aí? Calma aí. Isso foi ilegal. Ó, uma camoneta pra entrar, camoneta pra entrar. É, é o... é o... é o Castela. Entra, 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 entra na barca. Vai, 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 vai. Entra na barca, todos os quatro aí. Cadê, cadê o? Tá, fica em cima. Calma, 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 calma. Ele saiu. Mas não pega ele não, mano. Calma, deixa ele vazar, deixa ele vazar, calma. Chica esse cara aí, ó. Tá vazando o cara lá, ô. O cara tá... tá correndo, tá correndo, cara. Tá, deixa eu morrer, não tem nada. Calma aí, vamos trocar uma ideia com ele. Pede pra ele, ele vazou? Tá ali dentro, ali, ó, da garagezinha. Não, não, deixa quieto, eu vou conversar com o menino aqui. É porte legal de arma, ele falou, velho. Taser. Aí, ele pegou no carro aí, ó. Aí, entendeu, mano? Você pode ter um taser e andar com ele na rua. Desde quando você não vira ninguém, tá ligado? Entra lá, aqui, velho. E ele parou de boa, mano. Acho que se ele tivesse na intenção de atirar, ele tinha atirado em mim ali. Tem quatro segundos. Não, entendi, tá. Deixa eu dar só... Acho que tem alguma coisa bugada aqui na viatura, pera aí. Então, mas é porte legal de arma ou aplica a mútua, beleza. Mas e aí, como é que a gente faz? Nada, a próxima vez que pegar aí, eu vou falar. É o que a DT deixou... Chama ele, é, vamos chamar ele. Pô, cidadão. Cidadão. Oh, cuidado, cuidado, Reptor, Reptor. Falando fora da RP com o senhor aí, foi informado pela administração que o taser configura porte legal de arma, só que a gente também não sabia que pra gente irá permitido. Aí, da próxima vez que a gente pegar com o senhor aí, vai estar sendo aplicada uma multa e a gente vai recolher ele, tranquilo? Ah, beleza, beleza. Como é que eu falo pra tirar o pó de arma, velho? Então, mano, você tem que dar entrada lá na delegacia, só que no momento, como a gente tá em patrulhamento, a gente é on-line aqui, a gente não tá fazendo esse serviço. Mas se eu entrar mais tarde, a gente faz serviço pro senhor aí. Ah, beleza, beleza. Beleza? Falou, então. Tá bom, então. Falou, mano. Obrigado, viu? Mota aí atrás, obrigado. Ligado do lado, não. Viu o cara passando no milhão lá no sinaleiro, aqui pra esquerda? Bif. Vou roubar aqui, ó. Mas é praça, deve ser os caras. Vou deixar pra onde esses caras foram, hein, velho. Olha aqui no pagina, não, velho. O cara botou a abertura muito bonitinho. Ó lá, lá na frente, ó na frente. É de moto, é de moto. Moto e um raptor. Moto e raptor. Pode ser o cara que tá sendo ameaçado, não? Os caras que ameaçam, o maluco. Ah, é casa, é casa, é casa. É não, é garagem. Faz a volta, vamos parar isso lá. Certeza que é um flagrante. Mas aí vai ter, os caras vão reagir, viu? Ficar tudo já. Mas ali é casa, né, não? Não, os caras vão, não entrou ainda. O cara só tá pegando bagulho na garagem, eu acho. Pode ser de entrar na casa. O motoclube vazou. O cara que tá aí na pé, ó. Ó lá, o motoclube. É o mesmo cara do tempo, velho. É o mesmo cara de sempre. Agora ele tá na casa. Vem aquele cara do motoclube. Ó lá o cara do motoclube lá, ó. Vai na frente, vai nil, vai nil. Melhor ainda que tá sozinho. Tá na frente, Leste. Vê se vai passar no sinal vermelho. Passou. Passou, passou. Encosta a moto aí. Encosta a moto aí, cidadão. Vai, Gil. Vai, Gil. Encosta. Ah. Como é que é, seu polícia? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você vai descer da moto com a mão na cabeça e vai encostar atrás da moto ali. É assalto, fi? Glide. Glide. Tem a brincando aqui. Aí, ó. Atrás da moto. Eu falei atrás da moto, irmão. Atrás da moto. Passou no sinal vermelho, por isso que a gente tá parando nele. Assim, fi. Assim que tu quer. Assim que sim. Pergunta se é fi dele. Pergunta pra ele. O seu pai não, graças a Deus, cidadão. O seu pai não, graças a Deus, cidadão. Carro, carro, carro. Tá, réptil. O cara vai virar de costa pra mim. Tá, réptil vindo pra cá. Pode ir, pode ir. Pode ir que eu vou, 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 vou. Vou dar a guarda, vou dar a guarda, vou dar a guarda com a viatura aqui. Eu vou chamar o senhor, vou chamar o senhor aqui pra mim pra sua segurança. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vem aqui, encosta aqui na árvore aqui. Outro membro, outro membro. Tem nada não, eu tô olhando pra ficar de boa. Aborda, eu vou aborto, tive a bordo. Tá. Ah, cidadão, levanta a mão aí, velho. A partir desse momento, sua comunicação tá furtada que o senhor tá algemado, demorou? Levanta a mão. Uhum. Vira de costa. Como que eu não ento o senhor? Leo Lins. Tá algemando o senhor aqui, só pra fazer a verificação. O senhor tem... O senhor tá com o seu documento aí? Tá com o seu documento. Sim, senhor. Sempre. Vou pegar aqui no seu bolso, então, viu? Problema que o senhor passou no cenadeiro vermelho ali, né, cidadão. Eu sei. Passou, senhor. Passou, senhor. Isso aí. Ah, então o senhor precisa de óculos aí. Você precisa de óculos aí, eu acho. Não vi. O senhor tem... O senhor tem... TNH, o cidadão? TNH? Sim, senhor. O senhor tá com a CNAH, CNAH, CNAH aí? Puta cidade, senhor. Peça aqui, por gentileza, cidadão. Tá pouca agitada. Ó, ó. Fazer uma pergunta pro senhor aí. O senhor responde aí na sinceridade, porque eu não gosto de perder meu tempo, não. Demorou? Nessa trocando ideia de ônibus aqui. O senhor tá rouco, coisa ilegal? Não. Chega aqui na venda do carro do senhor aqui. O senhor vai fazer o seguinte. Lembra sempre na lei. O senhor vai virar de costas pra mim, abrir bem as pernas aí, por gentileza. Vai na frente. Eu tô vendo. Outra réptua aí. Na frente dela? Esse é o... Exatamente. Pés em cima do... Vai lá, vai lá. Vem aqui atrás comigo. Eu quero verificar aqui, esse carro do senhor. Ok. Pode ficar parado aí. Pode ficar parado. Ah, tranquilo. Aqui tá bom, senhor? Tranquilo. Peraí que eu não tô achando uma dúvida de revista, mano. Aqui, chega. Tranquilo, senhor. Tá liberado aí. Só uma verificação da rotina, né? É o quê? O Eppombat. Tranquilo, senhor. O Eppombat é um bastão, é. Ah, não dá nada, né? Eu acho. Opa. Bom, bom. Essa é a moto aí do senhor? Sim, a moto é do motoclube. Tá desajumando o senhor aí, senhor. Não é um filho aí. Entendi. Entendi. Tranquilo, então, cidadão. Você vai ter o seguinte. Você vai estar sendo multado, certo? Que o senhor varou os sinais vermelhos aí. Ó, mas eu nem vi sinal vermelho. Isso não diminui a sua culpa, entendeu? Se o senhor não adessa estar passando um pedestre aí, o senhor atropela ele. Não tava não, senhor. Mas qual o sinal vermelho que eu passei? Qual o sinal vermelho que eu passei? Aquele ali. Aquele ali? Aquele ali, ó, cidadão. E aquele um anos ali. O senhor já achar aí que passou, o senhor pode entrar aí com uma ação judicial junto ao Siretran. E aí as multas, certo? É, mas nunca tem ninguém lá, tá? Dá uma multa aí. Já tá liberada. Já tá liberada aí. O resto dos banhos não tinha visto da polícia. Não era aí uma ótima noite por cima. Ah, bom. Bom, rapaziada. O vídeo já ficando por aqui. A gente já deu uma verificada aí na cidade, tranquilo. Demos algumas abordagens, ninguém foi preso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeozinho aí de domingo. Não sei se ficou grande ou pequeno, mas... Foi um RPzinho de polícia. Se vocês gostarem, eu posso estar trazendo mais. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui. Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON